Olá, estamos iniciando mais um programa da série Palavras Cruzadas, uma produção da Rádio e Televisão da Unicamp. Essa série de programas tem como objetivo trazer para você, telespectador, um debate amplo e aprofundado sobre temas de atualidade. Hoje nós vamos falar sobre o financiamento das universidades públicas paulistas, a Unicamp, a USP e a Unesp. O financiamento da universidade é totalmente feito com uma parcela de arrecadação do ICMS do Governo do Estado de São Paulo. Lembrando que Unicamp, USP e Unesp são responsáveis conjuntamente por 30% da produção dos artigos científicos publicados em revistas internacionais. Para falar sobre esse tema, eu convidei o reitor da Universidade Estadual de Campinas, o professor José Tadeon Jorge, que neste ano ele também preside o CRUESP, que é o Conselho de Revitores das Universidades de São Paulo, e o professor Paulo Sérgio Fracalanza, que é diretor do Instituto de Economia da Unicamp. Eu sou Marcos Iniciosozores, jornalista e pesquisador do Laboratório de Jornalismo da Unicamp. Reitor, a primeira pergunta que é inevitável falar, que é o seguinte, que essa crise econômica que nós estamos vivendo, que é a queda da arrecadação do ICMS, vem ocorrendo ao longo de quase que toda a sua gestão. E isso levou a este ano um comprometimento da folha de pagamento da Unicamp superar 100% do orçamento. Como que a Universidade Unicamp está enfrentando este quadro? Bem, primeiramente, uma satisfação enorme poder debater esse assunto absolutamente importante para a comunidade acadêmica, não só da Unicamp, USP e Unesp, mas comunidade acadêmica como um todo. Para dar uma dimensão da crise que nós estamos vivendo, eu acho que o exemplo básico que nós podemos tomar são os parâmetros do orçamento deste ano. O orçamento é realizado no segundo semestre do ano anterior, com base numa expectativa de arrecadação que o próprio governo do Estado nos passa. Perfeito. Nós fizemos o orçamento, a peça orçamentária deste ano, com base numa arrecadação de 97 bilhões de reais. Exatamente. Que era a previsão do orçamento dado pela Secretaria. Exatamente. E abrimos já o ano 2016 a execução deste orçamento com a própria Secretaria dizendo que esse valor estava alto demais e rebaixou esse número para 95,5 bilhões. Então, já iniciamos o ano com um orçamento... Uma previsão de um bilhão e meio a menos. ...diminuído de maneira significativa. Então, desde o início do ano, nós trabalhamos na tentativa de ajustar, porque evidentemente a universidade não pode nem deve gastar mais recursos do que recebe pelo seu orçamento. Então, tivemos que fazer esses ajustes e com isso equacionar uma situação que já se mostrou muito complicada do ponto de vista orçamentário nos primeiros meses do ano, comprometendo, como foi dito, 100% daquilo que recebemos. O Rio de Janeiro foi o único que não deu 100%. Com o salário. Primeiro, é importante se alentar também que, historicamente, os três primeiros meses do ano são meses de baixa arrecadação. Então, normalmente o percentual se verifica um pouco maior nesses três primeiros meses do ano. Mesmo assim, a situação se mostra muito difícil. E, para fazer essa adequação à expectativa de arrecadação que o próprio governo trabalha, nós tivemos que adotar medidas de contenção, contingenciando alguns recursos, evidentemente priorizando aquela atividade que é a principal da universidade, que é o ensino. Sem dúvida. Então, isso eu queria entrar na sequência, acho que é o gancho de gente pegar, que foi publicada uma resolução que o senhor publicou no dia 26 de abril, não é isso? Que é a resolução UGR-010-2016, só para situar juridicamente, fazendo uma série de contenções. Entre essas contenções, prioriza é a docência. Não, priorizamos o ensino. O ensino. Não há nenhum tipo de contingenciamento, nenhum tipo de deixar para depois qualquer coisa que diga respeito ao ensino. Essa é a prioridade mais fundamental da universidade. E procuramos examinar despesas que pudessem ser postergadas, importante dizer que as despesas não estão eliminadas, elas estão postergadas na expectativa de que no futuro, com uma recuperação econômica, elas possam ser realizadas. Então, na verdade, o contingenciamento é adiar por um tempo. Isso. Eu acho que isso tem que ficar claro. Coisas que a universidade iria fazer. Quer dizer, congelou. Congelou. Acho que congelamento é um termo, talvez, que represente operacionalmente a questão do contingenciamento. Pelo que eu vi aqui, congelou a contratação de 100% da questão da administração central de funcionários. Isso. É isso? 50% na área de saúde, que é fundamental, quer dizer, se é enfermeiro, médico, você tem que contratar nesta área. E 25% de contingenciamento ou congelamento de contratações na atividade de fim, que é a docência. O que impacta menos as atividades de ensino são exatamente as atividades administrativas. Sim, sim. E podemos esperar um pouco mais, o contingenciamento é mais efetivo nessa área. Lembrando que na área da saúde nós temos financiamento SUS, temos recursos adicionais ao orçamento que podem ajudar a suportar as atividades no momento de dificuldade. E o menor impacto possível de ser causado nas unidades de ensino e pesquisa, onde está efetivamente a realização das atividades mais fundamentais de ensino. Aí eu queria perguntar para o professor Polo, como é que vê os docentes a questão do contingenciamento? Bom, o contingenciamento é sempre uma medida desagradável. Era uma medida difícil, uma medida que deve ser tomada de forma muito prudente nesses momentos de crise. Então, a forma que a gente está enxergando é que realmente vivemos um período de uma crise histórica que não tem precedentes. Quer dizer, vamos acompanhando este período de crise e a gente começa, vamos começar em 2014, em 2014 a gente tem um crescimento do PIB de 0,1%, então é praticamente estagnado. Em 2015 este tombo de 3,8%. Em 2016 as projeções hoje indicam um novo dia. São as piores possíveis, é maior do que o ano passado. Da mesma magnitude ou maior, agora vamos ver como que mudam as expectativas a partir deste momento, mas sinalizam para este desempenho. E 2016, que daí já é um exercício puro de 2017, aí já é a futurologia, mas indica-se um crescimento muito modesto do PIB. Então, se a gente acumula, faz um acumulado deste período de 4 anos, a gente tem uma queda do PIB de 7%, o que nos coloca na posição de meados de 2011 em termos de PIB. Então, o reflexo é muito significativo. É claro que o ICMS e o PIB não têm uma correlação perfeita, principalmente aqui em estado de São Paulo, porque depende da composição dos vários setores e do reflexo desta crise nos vários setores. Aqui é um estado onde a indústria tem um peso significativo, mas de qualquer forma é um... De qualquer forma, os dados do Focus, do Banco Central, ele aponta que a queda do PIB em São Paulo sempre é maior do que a queda do PIB nacional. Neste período foi... Em todo o período. Ou seja, o ano passado, se foi 3,8, se não me engano, a queda, em São Paulo deu 4,10. A queda da atividade econômica em São Paulo é maior que o índice do PIB nacional. Sim. Está certo? Pelos dados do relatório Focus. E aí eles projetam para esse ano ainda maior do que o ano passado, porque nós estavam projetando. Lógico que com essas mudanças políticas isso pode ser que mude um pouco o quadro no segundo semestre. Mas isso, como você disse, é futurologia. Está certo? É. Está deu? Então, veja, acho que tem um indicador muito interessante para dar uma dimensão do que nós estamos vivendo, que é o consumo, a própria arrecadação do ICMS. Evidentemente, as universidades acompanham a arrecadação do ICMS praticamente dia a dia. Diariamente. Desde 1989, quando esse modelo... Parece que eu acompanho a cantareira na seca. Esse modelo de autonomia universitária em São Paulo começou. Aliás, é bom abrir um parênteses e dizer que esse modelo de autonomia universitária foi essencial para as universidades de São Paulo se destacarem como universidades de ponta... De referência. De referência no âmbito mundial. Fecha o parênteses. Não, mas isso é importante lembrar. Mas esse acompanhamento ao longo dessa série histórica mostra que antes nós tivemos, quando comparamos o ICMS de um ano com o ano anterior, dois momentos de queda. Em 98, uma queda na arrecadação do ICMS e em 2003, outro momento de queda sempre em relação ao ano anterior. Isso. O que acontece é que nos anos seguintes, 99 ou 2004, o ICMS retoma o crescimento e continua... E mesmo na crise de 2008 que você tem a queda, ele retoma no ano seguinte. É, não há queda provocada pela crise de 2008 que foi muito mais externa do que interna. Então, no parâmetro de arrecadação do ICMS, não há queda aí, em termos reais. Em termos reais. O que está acontecendo agora? Nós estamos indo para o terceiro ano de queda sucessiva. Terceiro ano de queda. Ao longo da série histórica, nunca houve dois anos de queda sucessiva. Nem sequer dois anos havia ocorrido. Sempre foi um ano. Se você pegar o marcador, é sempre um ano de queda. Agora nós estamos indo para o terceiro ano de queda. Com o risco de ir para o quarto. Isso é possível. Possível. Vamos ficar naquilo que nos parece mais real, mais seguro em termos de dados. Então, isso mostra o tamanho dessa crise. Quer dizer, realmente é algo inédito. Na minha opinião, é inédito em tudo que eu vi durante a minha vida, em termos de economia. Mas, no mínimo, é possível garantir que é inédito desde que o sistema de autonomia das universidades paulistas começou. É, agora, eu, pela primeira vez, para nós todos, que já estamos em uma idade um pouquinho, eu nunca vi tanta loja fechar como está fechando esse ano. O consumo. Porque o ICMS depende basicamente do consumo. Para quem vai comprar roupa, vai para o restaurante, vai para o posto de gasolina, vai consumir. E isso vem reduzindo a atividade do comércio, vem reduzindo drasticamente. Basta andar em qualquer cidade de São Paulo, do Brasil, que são casas à venda, lojas fechando, restaurantes fechando. Queria perguntar aqui para o Paulo. Existe uma perspectiva, como é que funciona essa economia? Vamos dizer que o que você pode falar, não exercício de futurologia, mas, vamos dizer, média futurologia. O que você pode prever se vislumbra uma melhoria da economia? Vamos dizer, a médio prazo. Bom, essa é uma pergunta muito difícil. Os economistas, normalmente, são chamados de oráculos do nosso tempo, porque nós tentamos... E como técnico de futebol, certo? Exatamente. A gente tenta fazer esses exercícios difíceis. Eu vou começar com a situação atual, que é importante de ser demarcada. A gente fechou agora a última pesquisa do IBGE, da PNAD Contínua, dá uma dimensão do desemprego de 10,9%. Se a gente pegar o DIESE, o Departamento Intersindical de Estudos e Estatísticas Socio-econômicas, que faz uma pesquisa para a região metropolitana de São Paulo, a taxa de desemprego, ela fecha em março em 15,9%. Quanto? 15,9%. Por quê? O DIESE tem uma metodologia um pouco diferente da PNAD Contínua. Além de medir a taxa de desemprego aberta, ela mede também a taxa de desemprego que a gente chama oculta, pelo trabalho precário e pelas situações de desalento. Então, dois pontos e meio respondem por isto, por este desemprego oculto, pelo trabalho precário e pelo desalento. Mas, de qualquer forma, 15,9% é uma enormidade para o Estado de São Paulo. Isso para o Estado. Para a região metropolitana do Estado de São Paulo, onde ela é medida. Mas é um bom termômetro para a situação do Estado de São Paulo. Muito bem. O que a gente tem? Se a gente olhar março deste ano, em relação ao março do ano anterior, a gente tem uma destruição de empregos da ordem de 430 mil. O número de ocupados diminui nessa dimensão. E um dos principais, um dos principais setores atingidos é a indústria de transformação, que responde pela maior parte desta desocupação que ocorre neste período. São 257 mil postos de trabalho que deixam de existir neste período. Então, é uma... em termos de ocupação, diminuição da ocupação. Bom, é claro que isso vai ter reflexos em termos do rendimento médio, que está a diminuir, em termos, na verdade, do crescimento do mercado informal, dos trabalhadores por conta própria. É realmente uma situação bastante difícil. Em termos de futuro, daí realmente vai depender muito das medidas que vão ser tomadas a partir daqui. A gente está vivendo uma crise imensa. Política. Econômica e política. Crise econômica e política, os analistas gostam de dividir. Na verdade, é uma mesma e intensa crise de disputa de facções pelo poder e de projetos de país que são muito diferentes. Agora, a questão é que o que vai ter que se ver é como que a classe empresarial, em grande medida, vai reagir a partir daqui. Porque há uma paralisia completa de investimentos e a economia, em grande parte, é um componente expectacional. Eu quero só continuar essa. Nós vamos ter que encerrar esse bloco, só porque nós temos que fazer intervalo. Mas eu queria só pedir para que você falasse o seguinte, se tiver uma expectativa de melhora, o empresariado volta a investir ou não? Quer dizer, se você sinaliza que você tem uma estabilidade política, o empresariado volta a investir ou não? Eu deixo essa pergunta para você responder no próximo bloco. Nós temos que encerrar esse bloco do Palavras Usadas de hoje, que tem como termo financiamento das universidades públicas paulistas. E eu recebo aqui nos estúdios da RTV, o professor José Atadio Jorge, reitor da Universidade Estadual de Campinas, e o professor Paulo Sérgio Fracalanza, diretor do Instituto de Economia. Nós voltamos já já com o nosso programa. Olá, voltamos com o segundo bloco do programa As Palavras Usadas de hoje, que tem como termo financiamento das universidades públicas paulistas. E eu tenho o prazer de receber aqui nos estúdios da RTV, o professor José Atadio Jorge, reitor da Unicamp. E neste ano de 2016, ele preside o CRUESP, que é o Conselho das Universidades do Estado de São Paulo. E recebo também o professor Paulo Sérgio Fracalanza, que é diretor do Instituto de Economia da Unicamp. Bom, Paulo, eu tinha deixado no bloco anterior aquela pergunta o seguinte. Se tiver uma expectativa de melhora no quadro político, você acha que pode ter uma melhora na economia, pode voltar, empresários voltarem a investir? Bom, essa talvez seja a pergunta mais difícil, porque o momento é tão conturbado que fica difícil arriscar algum tipo de previsão. É claro que eu imagino que de uma parte, uma parte da classe empresarial, apenas espera o momento, a sinalização para voltar a investir. Mas, por outro lado, o que a gente tem que considerar é que esse novo governo vai enfrentar uma situação muito difícil. E talvez se apostarem, por exemplo, em medidas de austeridade, como estão a indicar, então é claro que os reflexos sobre essa crise ainda irão... A perspectiva de um agravamento. Então, vai ter que ver como que esse novo governo vai conduzir essa situação. E há um outro aspecto que eu acho que é dramático, que é como serão conduzidas as pautas mais conservadoras dentro do Congresso. Porque é claro que nesse ambiente de golpe e de dificuldades, seguramente os movimentos sociais estarão muito... Muito... Ativos, né? Ativos, né? Ativos. Em enfrentar, na verdade, qualquer tipo de retrocesso que apareça pela frente. Então, como a conturbação talvez ainda não se esvaia, é difícil arriscar um prognóstico. Esse quadro de 2016 é completamente diferente do quadro de 92, da questão do Collor. Sem dúvida, totalmente diferente. E é totalmente diferente de outros momentos da nossa história, vamos dizer, recente do Brasil. Sem dúvida. Se achava, em 92, o Collor não tinha partido, não tinha movimento social atrás dele. Este é um quadro na política que é diferente para este ano. É um quadro na política que é diferente. É completamente diferente. É bastante diferente por conta de que a imprensa, a grande imprensa, tem produzido manchetes no sentido de que a crise política vai se esvaindo. Mas, na verdade, existe um componente bastante ponderável, né? Sem dúvida. Que podemos imaginar de uma crise política que ainda está por vir. Está, está por vir. A forma de condução... Eu me lembro que a forma que estudava economia até o 19, o começo do 20, era política econômica, né? Sim. Não economia e política de separado. Economia e política. Ela depende da política para ter economia. Sem dúvida. Com este quadro, eu queria agora chamar aqui para o reitor, jogar a pergunta para o nosso reitor, o professor Tadeu, que é o seguinte. A Unicamp tem uma reserva, se fala, as universidades têm. Como é que está a questão desta reserva que a universidade tem? Como é que está a situação atual? Bom, felizmente, esse modelo de autonomia universitária que se implantou em São Paulo, permitiu às universidades criar sistemas de prevenção. Como nós temos o nosso orçamento baseado no desempenho da economia, através do ICMS, foi logo criada a consciência e o mecanismo de gestão que consagrou a ideia de que as universidades têm que ter responsabilidade adequada ao papel que elas desempenham com o uso desses recursos públicos. Então, a universidade, nos momentos em que a economia se dá de uma maneira bastante positiva, a universidade foi acumulando propositadamente, deliberadamente, de maneira planejada, algumas reservas, imaginando que momentos de crise econômica aconteceriam. E, nesses momentos de crise, a universidade teria, então, recursos reservados para enfrentar, sem grandes ou maiores impactos, essas crises. Nós temos usado essas reservas nos últimos três anos. De maneira bem pequena, em 2013, de maneira mais acentuada, em 2014, e de uma maneira muito significativa, em 2015, algo em torno de 100 milhões de reais. Que foi o déficit no final do ano passado. Isso, 100 milhões de reais que pudemos suportar, porque tínhamos e temos ainda reservas para enfrentar esse momento de dificuldade. É praticamente certo que vamos encerrar também este ano de 2016... Tem uma previsão de déficit? Há uma previsão, aí, digamos, é um terço certeza, dois terços futurologia... Um terço é quanto, senhor? Um terço de certeza é porque nós já terminamos abril, então faltam os dois terços do ano... Sem dúvida. ...que aí são previsões. Mas devemos fechar em algo em torno de 170 milhões de reais de déficit que deveriam ser cobertos pelas reservas. 170 milhões. Se a situação... Se permanecer nesse... Permanecer com essa dificuldade de arrecadação, seguramente nós podemos chegar muito próximo desse valor que está estimado de 170 milhões. Aí eu faço uma pergunta. As medidas que foram tomadas pela sua portaria, ela tenta reduzir esse impacto? Estima... Qual que é a previsão disso da redução nesse impacto nessa redução de 170 milhões? Estimativamente, o contingenciamento reserva algo que não podemos gastar, não devemos gastar, na ordem de 40 milhões. Esse congelamento, vamos chamar assim. Esse congelamento. Algo de 40 milhões. Sempre lembrando que se voltarmos a ter arrecadação suficiente, o congelamento, o contingenciamento pode desaparecer. Sim. Mas se efetivamente não houver mudanças positivas e a situação for mantida dessa forma até o final do ano, nós mais uma vez recorreremos às reservas. E é importante salientar que reservas são recursos absolutamente finitos. Finitos, exatamente. Nós não podemos contar com reserva durante um tempo muito longo. E esse tempo que nós já estamos com essa crise econômica, como já dissemos anteriormente, já é o mais longo da nossa história. Então, é importante que possamos caminhar o mais rápido possível, obviamente, para sair dessa crise e retomar as condições de normalidade e até mesmo condições que nos permitam voltar a recompor essas nossas reservas. Porque nada garante que mais à frente, futuramente, não tenhamos de novo alguma crise que haja necessidade. Eu acho que é importante fazer uma rápida observação nesse momento em relação às reservas, porque o pensamento, digamos assim, mais apressado pode indicar que as reservas poderiam suportar qualquer coisa. É importante dizer que gastos perenes, ou seja, aqueles gastos que se eternizam na história da universidade, eles não podem ser suportados por reservas. Sim, não tem condições. Isso é meio óbvio, mas as pessoas às vezes confundem isso. Quer dizer, por exemplo, aportar reserva em salário. Aportar reserva em salário, salário é uma despesa perene, não vai terminar nunca essa despesa, não é uma questão emergencial. Então, aportar reserva em salário só é possível se temos uma perspectiva de que o problema termina e nós passamos a suportar isso de maneira contínua, sem mais usar as reservas. Sim, se não entra, você não pode gastar. Exatamente. Essa que é uma grande questão. Isso. O que analisa vendo os dados orçamentários da universidade é o seguinte, você tem uma curva que declina da economia e uma curva das despesas que aumentam, mesmo que se você não der nada de aumento ou nenhuma, ela continua naquele mesmo patamar, só que a arrecadação caiu. Então, você tem uma diferença das curvas. Uma sobe e outra desce. Essa é que está sendo um grande problema. A arrecadação desce, cai e a despesa, não é que ela sobe, ela continua no mesmo patamar, não é que ela vem pela inércia dos gastos. Não, da maneira como a situação de vínculo empregatício e de parâmetros que são utilizados nos salários do funcionalismo público, a folha sempre cresce. Sempre cresce. Ela não se mantém. Há um crescimento que nós chamamos vegetativo, porque ele vai acontecer naturalmente. Que é o crescimento da carreira de docente, dessa parte. A universidade precisa sempre estimular as pessoas a serem melhores. Então, isso significa promoções, significa recompensar o esforço por qualificação que é feito. Na verdade, isso é a alma da universidade. Ah, claro. Essa é a alma da universidade. Essa é a essência da universidade. Há parâmetros como quinquênio, sexta parte, que são direitos consagrados na história, na Constituição. Isso faz com que a folha cresça, independentemente de crescer por reajuste salarial ou por qualquer outra coisa. Quer dizer, esses parâmetros fazem a folha crescer independente de qualquer outra ação. E o que nós temos hoje é a pior situação imaginável, porque esse crescimento por direitos e por conquistas, ele obviamente é mantido e nós temos a arrecadação em declínio. Então, uma coisa subindo e a outra caindo. Olha, só retomando isso que você está falando, nessas medidas, nessa resolução que foi feita, congela alguma coisa na carreira ou não? Congela algumas possibilidades de promoção. Quer dizer, vamos esperar um momento melhor. Isso fica claro, por isso que eu chamei de congelamento. Vamos esperar um momento melhor para fazer isso, na expectativa de que esse momento melhor venha logo. Quer dizer, ela só vai ser tomada no momento que você tiver uma expectativa de arrecadação melhor. O que eu estou com alguns dados aqui que foram divulgados, que a gente vê, de um gráfico da arrecadação do ICMS nos últimos meses, é o seguinte. Desde a Copa, para ser exato, desde agosto de 2014, a arrecadação do ICMS é negativa. Em termos reais. Em termos reais. O gráfico é claro, para quem quiser pode entrar no site da AIPLAN, que é da universidade, que ele tem esses gráficos da arrecadação do ICMS. É realmente uma coisa que a gente fica assustado com o gráfico que acontece. A partir da Copa, de agosto de 2014, ele é só negativo. Ele começa com menos 0,2 e atinge fevereiro de 2016 com menos 4,5. Esse gráfico tem um ponto que pode ajudar os otimistas. Aparentemente, parou de cair. Se você analisa os últimos dois meses... É, que isso aqui estava até fevereiro. Se analisa os últimos dois meses, continua negativa. Continua. A arrecadação em relação ao ano anterior, em termos reais. Mas, embora negativa, não está sendo cada vez mais negativa. Bom, por isso que eu disse que esse é um indício para os otimistas. Para os otimistas. Se essa tendência se confirmar nos próximos meses, pode nos mostrar que chegamos aí à situação pior possível, o famoso fundo do poço, e daí talvez possa vir uma estabilidade e uma pequena recuperação. Mas, lembrando que estamos falando disso em um patamar negativo. Em um patamar negativo. Você quer falar? Não, se eu puder complementar. O Tadio já fez aqui uma exposição de como que funciona o orçamento. Mas a questão é realmente essa. As receitas estão totalmente vinculadas ao desempenho do ICMS. Além da utilização de reservas, a gente tem utilizado nos últimos períodos também os rendimentos monetários destas reservas. Que são integralmente receitas para a universidade. Isso tem que ficar claro. Porque a reserva, você está se descapitalizando, mas o capital rendido disso está sendo usado para cobrir o orçamento da universidade. Exatamente. Ele é uma parte menor, é uma parte pequena, na verdade, mas é uma parte substancial. Mas, sem ela, nós não fechamos o orçamento. Sem ela, não fechamos. A gente fica claro pelos dados que a gente tem da IPLAN. Quer dizer, os recursos estes da universidade, acho que estão em torno de 150 milhões, não é isso? No ano passado, 155 milhões. 155 milhões. Esse bolo de recursos, mas isso entra para o orçamento para fechar o orçamento, não é isso? Para fechar o orçamento. Sim. Se eu estou correto, é isso aqui. E assim mesmo, nós estamos dando com uma folha de 100%. Esses recursos estão entrando no orçamento e ainda nós estamos com 100% da folha. A situação está no fundo do poço, como disse o reitor. E as despesas têm esse comportamento, que é um comportamento, como o Tadeu disse, é um comportamento de crescimento vegetativo. Até porque tem um impacto previdenciário daqueles professores que estão se aposentando. E essa reitoria fez uma política importantíssima, que foi uma política de reposição de quadros de professores. Aqueles que se aposentam abrem possibilidade para novas contratações. Sim, porque estava um vácuo de quanto? Mais de 200 pessoas para serem contratadas, não é isso? Nós tínhamos um déficit muito claro do número de professores. O número de professores na Unicamp é reflexo da autonomia e de um aprofundamento da maneira de calcular a necessidade de professores. professores, algo como se a dose tivesse sido um pouco maior do que deveria, fez com que o número de docentes caísse abaixo daquilo que seria razoável. Então, nós tivemos o quadro docente batendo muito perto de 1.730 docentes da carreira do magistério superior. E nós vimos que o número que era o mais adequado, que é o mais adequado, é algo por volta de 2.000 docentes. Então, restabelecemos o quadro em 2.000 professores. Que nós já tínhamos não passado. Isso conseguiu fazer recuperar significativamente a capacidade de contratação de professores na universidade. retomando patamares do passado. Do passado. Porque no passado nós tínhamos 2.200. Isso remete mais ou menos ao patamar de meados da década de 90. De 90. Exatamente. Não, e... Então, mas a equação não fecha justamente. Então, quer dizer, se imaginarmos as despesas com crescimento modesto e vegetativo, o problema realmente aqui são as receitas. Então, a gente vai olhando aqui para os dados. Claro que fevereiro, vou até tomar como exemplo aqui, foi um mês totalmente atípico. Mas a gente teve um decrescimento não apenas em termos reais da arrecadação, que foi de 11%, mas um decrescimento em termos nominais. Nominais. Em reais correntes. Em reais correntes. Em reais correntes. Se eu faço uma conta, quando você vê o orçamento, você fala assim, o negativo foi mais de 12%. Você teve uma inflação de 10%, ele está nominalmente menor. O leigo faz uma... Então, foi menos 12% em termos reais, um ano depois com uma inflação de 10,5%. Exatamente. Está certo? Isso sem fazer o cálculo de juros sobre juros, está certo? Se eu fazia, veio menos 12% e pouco no dinheiro liberado para a universidade. É isto. Então, a dimensão é muito crítica. Agora, em março, por exemplo, já fecha em 0,1% de crescimento nominal. 0,1%. É isso aí. O que quer dizer que, em termos de crescimento real, ainda é negativo em 8,5%. Então, a conta não fecha por conta disso. Isso pensando na arrecadação do ICMS, na parte, na cota-parte para os estados. Eu vou ter que fechar esse bloco, mas vou deixar um tema para o próximo bloco, que é o seguinte. Cabe à universidade, quando foi feita a autonomia em 89, a parte que cabe do ICMS para a universidade, para a Unicamp, é 2,1958%. Isto era para uma universidade que existia em 98. Só que essa universidade cresceu, montou mais cursos, mais alunos, mais unidades e a percentagem continua a mesma. Acho que isso é importante também ver como é que foi se adequando nesses patamares que nós temos aqui, que são 89, 99, 20, quase 30 anos. 27 anos, 27 anos, a universidade cresceu exponencialmente o número de alunos e de cursos, está certo? E de vagas, com o mesmo percentual. Nós voltamos já já com o Palavras Cruzadas de hoje, que tem como tema o financiamento das universidades públicas paulistas. E eu recebo aqui nos estúdios da RTV, o professor José Tadeu Jorge, reitor da Unicamp e presidente do CRUESP, neste ano de 2016. E o professor Paulo Sérgio Fracalanza, diretor do Instituto de Economia da Unicamp. Nós voltamos já já com o programa. Bem, voltamos com o último bloco do Palavras Cruzadas de hoje, que tem como tema o financiamento das universidades públicas paulistas. E eu recebo aqui nos estúdios da RTV, o professor José Tadeu Jorge, reitor da Unicamp. E neste ano, lembrando que ele é o presidente do CRUESP, que é o Conselho de Reitores das Universidades Estaduais Paulistas. E o professor Paulo Sérgio Fracalanza, diretor do Instituto de Economia da Unicamp. Reitor, eu tinha deixado no bloco anterior essa pergunta, e o seguinte, quando foi decidido o total, a parte do semestre que caberia às três universidades paulistas, coube a Unicamp este índice de 2,1958 da arrecadação do semestre líquido de São Paulo. Só que em 89, nós tínhamos uma universidade com muito menos cursos e muito menos alunos, e muito menos instalações, inclusive. Só lembrando que foi criado um outro campus em Nimeira, que é a Faculdade de Ciências Aplicadas, neste meio tempo, e criou exponencialmente um número de cursos, tanto de graduação, de mestrado e de doutorado, para a universidade toda. Isso aumentou o número de alunos. E como é que a universidade consegue gerir isto, com esse número maior que cresceu, com o mesmo índice de 27 anos atrás? Bom, primeiramente, o processo de autonomia significou uma tomada de consciência por parte das universidades da necessidade de otimizar os seus gastos, as suas ações. Antes do processo de autonomia, o que a universidade fazia era, de certa forma, uma expressão muito corriqueira à época, mandar as contas para o governo do Estado pagar. Então, a preocupação com ajustes nas atividades, a preocupação em otimizar os processos, não era muito intensa, passou a ser uma questão vital a partir do momento que nós receberíamos os recursos e teríamos que dar conta dos nossos objetivos com aqueles recursos. Então, isso gerou, por parte da universidade, uma série de processos, de análise, de revisão daquilo que a universidade fazia, otimizando muitos dos gastos. Então, isso, de certa forma, fez com que se otimizasse a utilização dos recursos públicos que recebíamos para ter um número de resultados para a sociedade muito mais significativo, tanto do ponto de vista qualitativo quanto quantitativo. Um outro fator, também muito importante, apareceu nesse período, que é o grau de informatização que o mundo vive nas últimas duas décadas, duas décadas e meia. Isso permitiu uma série de mudanças nos processos administrativos, nas atividades da universidade e sempre gerando economia em termos dos nossos gastos. Paralelamente a isso, essa tomada de responsabilidade por parte da universidade sempre apontou para um retorno maior à sociedade do recurso aqui colocado. E isso gera, nas três universidades, as diferenças são muito pequenas entre elas nessas questões, um fortíssimo crescimento no número de cursos, no número de alunos de graduação, no número de alunos de pós-graduação, no número de campos universitários que cada uma das universidades possui, na produção de conhecimento que beneficia a população, no atendimento à saúde da população, enfim, todos os indicadores, todos os indicadores são largamente positivos ao longo dessa série histórica. Alguns deles, exponencial, como você mesmo afirmou, outros não chegam a ser exponenciais, mas são muito significativos em termos de crescimento. E para corroborar isso, há dois indicadores que são negativos, ou seja, duas coisas que diminuem nas três universidades. O número de docentes e o número de funcionários são os dois únicos indicadores negativos que as universidades têm ao longo dessa série histórica. Que caíram. Que caíram. O número de funcionários da Unicamp, por exemplo, sofre uma redução de aproximadamente uns 4% ou 5% e o número de docentes uma redução de 10%. Isso significa, então, uma otimização dos resultados, um esforço adicional, uma tomada de consciência por parte da universidade em bem utilizar esses recursos públicos que são investidos aqui com base no ICMS. No entanto, é importantíssimo lembrar que há alguns momentos em que as universidades, por demanda da sociedade, por demanda do governo do Estado, produziu acréscimos nas suas atividades, em especial na graduação. A Unicamp, por exemplo, criou... O que eu sabia de um ano também, né? Sim, sim. Nesses últimos 30 anos. Sim, claro. A Unicamp criou um campus novo em Limeira, na época, em 2009, que foi o primeiro vestibular, um crescimento só naquele momento de 17,5% nas vagas de graduação, coisa que é recorde na história da universidade, de uma vez só crescer 17,5% na graduação. E, quando foi montado o campus de Limeira, por exemplo, havia um acordo com o governo do Estado de que o percentual aumentaria. Sim. Isso não aconteceu. Há coisas semelhantes também na USP e na Unesp. Um grande esforço de ampliação de vagas da graduação foi feito no início dos anos 2000, também na expectativa de uma reposição mais positiva em termos de orçamento, que mudaria o percentual. Então, se nós falarmos apenas nesse crescimento, de certa forma, induzido nos parâmetros da graduação, no número de vagas da graduação, o percentual destinado às universidades deveria crescer e essa é uma posição do CRUESP, uma posição que o CRUESP tem apresentado nos últimos anos, nas discussões da lei de diretrizes orçamentárias e na própria discussão da lei orçamentária, de que o nosso orçamento deveria ser ampliado nessa direção de ressarcir, entre aspas, a universidade por essa ampliação. Bom, isso não aconteceu até o momento, fica sempre a expectativa de que possa, em algum momento, isso ser incorporado no orçamento, o que elevaria os 9,57% atuais para algo próximo a 10%, um pouquinho menos de 10%, mas bem próximo, que faria com que as universidades retomassem retomassem o fôlego. Agora, é importante registrar que isso não tem nada a ver com a crise. Não tem nada a ver com a crise. Isso sem dúvida. Isso é algo que a universidade demanda muito antes da crise, são coisas, como eu disse, do início dos anos 2000, o campus de Limeira começou a funcionar em 2009, então em momentos até que nem se falava em termos de crise, muito menos com a intensidade que nós estamos vivendo agora. Mas essa é a situação. Lembrando que esses ajustes não são coisas inéditas. a autonomia começa com 8,4% em 89, passa a 9% em 92 e apenas em 95 é que chega nesse valor de 9,57 que vige de 95 até hoje. E os dados mais impressionantes são obtidos justamente nesse período 95, 2015, digamos, quer dizer, os últimos 20 anos onde o percentual não mudou e os indicadores da universidade são todos eles absolutamente crescentes com as duas exceções a que eu me referi. se pegarmos de 95 a 2015, com a medida adotada de recomposição do quadro docente que nós fizemos, no caso da Unicamp esse indicador também não é mais negativo, ele passa a ser o mesmo montante de docentes que nós tínhamos. A mesma coisa vale com os funcionários. Então, significa ter feito muito mais com o dinheiro público, com o mesmo dinheiro público e, portanto, acho que as universidades estão cumprindo um papel importantíssimo de retribuição à sociedade do dinheiro que é posto aqui. na formação dos melhores profissionais que nós temos no país. A qualidade do ensino dessas universidades é totalmente reconhecido. Afora o atendimento que se faz pelos hospitais que as universidades mantêm, que é óbvio que todo mundo conhece esse tipo de atendimento. Ficando nesta coisa desse percentual do que a universidade faz, eu queria ver com o senhor o seguinte, o que que, e nesta crise que nós estamos vivendo aqui e que estão sendo obrigados a tomar medidas de congelamento, medidas que não são nem um pouco agradáveis a ninguém, mas são medidas, vamos chamar de quase que uma guerra. Você tem que, numa situação de emergência, você tem que tomar medidas de contenção, senão você não sobrevive lá na frente. Essa é a questão. Como é que está sendo o apoio da universidade, do conselho universitário para essas medidas? Eu acredito que é um apoio muito grande. Quer dizer, o conselho universitário, na verdade, é quem dirige a universidade. Cabe à reitoria... Mas eles estão todos conscientes dessas medidas todas de como está a situação? Acredito que sim. Por exemplo, a resolução do contingenciamento foi discutida com os diretores, preliminarmente, para verificar se tínhamos mecanismos de minimização dos impactos do contingenciamento. muito. Muita coisa foi incorporada dessa discussão para que efetivamente pudéssemos passar por essa crise, final de crise, esperamos, de maneira a impactar o menos possível as nossas Porque a USP também já tinha tomado medidas, há um ou dois anos atrás também, medidas de contenções e despesas. A USP tem uma situação peculiarmente um pouco mais complexa, um pouco mais complicada, então tem ações já de contenção bastante restritiva que vem há quase dois anos. Na sua presença... E como é que está o quadro da UNESP hoje, dentro do seu aumento? Está na mesma situação? A situação das três universidades é igualmente difícil. Umas com mais dificuldades, outras com um pouco menos, mas... Nas três, quer dizer, a Folha está ultrapassando o orçamento. Nas três a Folha está ultrapassando o orçamento. A que tem o menor comprometimento, mesmo assim acima de 100%, é a Unicamp. Nós ainda estamos numa situação melhor que as outras duas. Em termos desse parâmetro. Sim, em termos desse parâmetro que não é nem um pouco bom. Nós temos que deixar claro que esse parâmetro... Nada é bom! Nada é bom! Nada é bom! O menos ruim aí é a situação da Unicamp, que embora acima de 100%, tem o menor comprometimento da Folha em relação àquilo que recebe. Agora, se, vamos dizer, este quadro que vai permanecer, já está previsto um rombo de orçamento na ordem de 170 milhões, que pode ser minimizado. É isto no final deste ano. Esse dinheiro tem que sair integralmente das reservas ou ele consegue sair desta... dos rendimentos que a Universidade consegue? Ele tem que sair totalmente da reserva? Bom, isso só dá para apurar mais lá no fim do ano. Mas, se for imaginar, ele sai das reservas, porque se o rendimento pudesse ser utilizado, ele iria compor as reservas. Então, impedir que o rendimento vá para as reservas, de certa forma, é usar as reservas. É usar as reservas. Aí, eu tenho que fazer uma pergunta que é o seguinte. Na questão que tinha feito, a questão da isonomia de funcionários com a USP, como é que fica dentro deste quadro? Bom, quando nós elaboramos o nosso programa de gestão em 2012, segundo semestre de 2012, nós fizemos uma análise muito ajustada, muito criteriosa, sobre a possibilidade de resgatar na Unicamp os salários equivalentes ao da USP entre os funcionários. Coisa que, para nós, sempre foi quase que um dogma nas universidades. Que os salários não fossem diferenciados e, efetivamente, as universidades se constituíssem num sistema universitário. infelizmente, ocasionalmente, a USP quebrou esse dogma, essa crença, até mesmo, do CRUESP, e produziu uma diferença salarial absolutamente inexplicável, injusta e totalmente inadequada para aquilo que se pretende ser um sistema universitário. Então, para nós era muito importante conseguir dar conta de reequilibrar esses salários. O que nós não contávamos era com a crise. Com a crise, sim. Então, é muito fácil fazer essa conta. Se a arrecadação do ICMS não tivesse caído em termos reais, ela não precisava subir. Não precisava subir em termos reais. Se ela não tivesse caído em termos reais, a isonomia, hoje, seria uma realidade. Realizada. Haveria recursos, tranquilamente, para encaixar o processo de isonomia plenamente realizado dentro do nosso orçamento. O que inviabilizou estabelecer novamente essa isonomia foi exatamente o fato de termos queda real no orçamento ao longo desses anos. Bom, esperamos agora, sendo otimista, que no fundo do poço não tenha o sapão, tá certo? Para aí cair, não é? Todos esperamos. Todos esperamos que essa crise passe. O mais rápido não vai passar, não é, Paulo? Acho que... Esperamos. Mas nós esperamos que ela tenha uma duração, pelo menos, curta daqui para frente, porque possam retomar o ano que vem e termos melhores expectativas de país de vida. Nosso tempo acabou. Queria agradecer imensamente ao reitor, professor José Tadeu Jorge, por vir aqui ao programa. Prazer. Muito obrigado ao professor Paulo Sérgio Fracalans. Muito obrigado a você, mais uma vez, a presença aqui, aos dois e até o próximo Palavras Cruzada. Tchau. Tchau, tchau.